Oiê! No vídeo de hoje eu vim aqui trazer um vídeo, um quadro novo aqui no canal Que não é apenas uma resenha de um produto específico, é isso e mais alguma coisa Eu pedi pra vocês há algum tempo e sempre peço pra vocês lá no meu Instagram Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra poder você me seguir Sempre peço pra vocês e pergunto dicas, peço opinião mesmo sobre produtos, sobre jeitos de usar de repente um produto Enfim, eu sempre converso bastante com vocês lá pelo Instagram Então como é basicamente esse quadro, eu vou trazer sempre um produto aqui, que é o produto favorito de vocês Vou testar, vou analisar e a gente vai descobrir juntos o que eu achei Hoje eu vim falar do delineador da Maybelline e ele foi o top 1 da recomendação de vocês Então vamos começar Como eu não tinha nem aberto o delineador, vai ser tipo, olha, ela é bem fininha Um dos meus mede... Um dos meus delineadores preferidos é com essa pontinha assim, parece bem durinha, bem assim resistente Porque ao mesmo tempo que tem algumas canetas delineadoras que são fininhas, elas são molengas Então na hora de você aplicar o delineador fica uma coisa que não dá nem pra descrever Gosto bem desse formato que é fininho na ponta e vem engrossando, porque isso me dá uma certa estabilidade É lógico que delineador é uma coisa pessoal, vai de acordo com o que você faz o delineador, de acordo com a sua prática, né? Não sei se aconteceu isso por aqui no Rio de Janeiro, tá muito calor Ou se é normal, ó, carimbo aqui em cima, tá vendo? Pode ter sido também o fato de eu passar o corretivo Sem querer eu cocei e saiu Eu fiquei com esse delineador durante um dia inteiro, mostrei aí todo o processo pra vocês Eu separei alguns tópicos, dos mesmos tópicos que eu faço normalmente as minhas resenhas aqui Pra poder conversar com vocês sobre esse delineador O nome dele é Master Precise Ele promete pontas ultra precisa Que dá pra você fazer desde linhas super fininhas até linhas grossas E também promete que é a prova d'água E aí vamos começar com o primeiro tópico das minhas resenhas sempre Que é a embalagem Achei a embalagem bem ok, bem normal Super parecida com a maioria das nacionais que tem por aqui Por exemplo, a da... quem disse Berenice também tem um formatinho assim E o aplicador, como eles dizem na descrição, é muito firme É surreal de firme Isso foi uma das coisas que eu mais gostei E eu acho que seja um dos motivos que façam vocês gostarem mais desse delineador Ela começa sendo uma pontinha fina e termina sendo grossa Isso é muito bom, eu gosto muito quando as canetas delineadoras têm esse formatinho Porque justamente como a Maybelline garante, consegue que você faça um traço super fininho E também que você faça um traço bem grossão Vou mostrar pra vocês, ó Vou fazer aqui um tracinho que seja fino Ó Fino Grosso, tá vendo? Dá pra você fazer tanto um super delineadorzão Como um tracinho assim bem fininho, rente aos cílios Amei Achei a ponta muito precisa Ela é desse material assim meio que feltro Normalmente é o material que eu mais gosto de canetas delineadoras Eu tenho gostado muito de canetas delineadoras pra fazer o meu delineador Porque eu acho que é mais fácil E eu indico muito pra quem tá começando começar com uma caneta delineadora E essa aqui da Maybelline é ideal principalmente pra você que tá começando Pra poder pegar o jeito porque ela é muito, muito firmezinha Então nesse tópico eu vou dar nota 5 Questão de preço Eu andei pesquisando aqui algumas canetas delineadoras do mercado pra gente poder avaliar Eudora custa R$29,90 Natura R$42,90 Avon R$26,90 E a quem disse Berenice R$39 Essa caneta delineadora aqui da Maybelline tá custando R$45,90 Não acho que ela seja muito mais cara do que o restante nacional E eu tinha até dado uma nota menor Mas eu vou dar nota 5 nesse tópico Porque a diferença assim de R$3 pra alguma outra nacional é basicamente nenhuma, né? Próximo ponto é cobertura Ela é uma caneta que, por exemplo, eu passei aqui Ela é preta, mas ela não é muito, muito, absurdamente preta Aquele delineador que parece assim, que você pegou a graxa Assim, dependendo do que você queira fazer, isso pode interferir Eu, por exemplo, pro dia a dia Por exemplo, um jantar, alguma coisa assim Acho que ela pode super funcionar Mas se eu quiser ir pro show com ela Eu acho que ela não vai funcionar tão legal assim Porque ela vai perdendo o tom, a cor, ao longo do tempo E aí, de repente, se eu for pra um festival Quando acabar o festival, já não tem mais delineador Foi essa a sensação que eu tive Que eu mostrei pra vocês, gravei pra vocês ao longo do meu dia Então, eu não indico pra você que quer uma super duração Eles dizem aqui que ela é a prova d'água Eu tentei procurar se tem, existe, dois modelos dessa canetinha Essa aqui não vem dizendo nada de que é a prova d'água E eu não achei nada que vem dizendo também que existe um modelo à prova d'água ou não Não achei que ela é a prova d'água, não achei que ela dura tanto assim E aí, eu já estou dando spoilers do outro tópico, que é fixação Mas não achei que ela ficou completamente preta E, enfim, vou dar nota 4 nesse tópico de cobertura Porque ela é, sim, preta, mas ela não fica preta ao longo do dia e do uso inteiro Próximo tópico é fixação E como eu já dei spoilers pra vocês antes Eu não acho que ela é uma caneta que dura muito, muito, muito tempo Então, como eu disse o exemplo do festival Provavelmente, se você for no festival, você não vai sair com o delineador completamente intacto Eu, sem querer, esbarrei o dedo no delineador e saiu Em questão de ser a prova d'água, como eles dizem, não encontrei isso Achei que a fixação não é tão boa assim Então, eu vou dar nota 3 Porque não durou muito na minha pele Também teve um detalhe No primeiro dia que eu apliquei, eu não apliquei sombra Eu só passei o corretivo na pálpebra e apliquei ela E aí, carimbou bastante Eu mostrei pra vocês isso Só que, depois, eu apliquei com a sombra e não carimbou Com o corretivo, como o corretivo é mais cremosinho e tava na pálpebra Então, isso facilita colar, sabe? Fica com uma textura meio que colante E aí, o delineador colou e marcou Mas, quando eu apliquei a sombra, que é um produto já em pó Não teve nenhum tipo de transferência na pálpebra Então, nesse quesito, arrasou também No tópico que eu sempre falo pra vocês de conforto, tom, praticidade Super prática Achei, como eu disse pra vocês, a embalagem super funcional E também não tem nenhum cheiro Então, no conforto sempre entra no quesito cheiro Que aqui não teve nenhum cheiro Então, nota 5 E eu fiz a minha média, que eu sempre faço pra vocês E essa canetinha delineadora aqui Ganhou nota 4.2 De acordo, né? Com as continhas aí De todos os tópicos O que é uma nota excelente É uma nota maravilhosa E que justifica o fato de ter sido, né? O top 1 de vocês Gostei muito da indicação É um delineador que eu tenho usado muito, 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 muito E que, com certeza, eu indico pra vocês Lógico, fiz todas aqui as avaliações Porque eu avalio criteriosamente cada um dos pontos Pra poder passar o melhor pra vocês E passar o melhor de acordo com o que você tá procurando no produto Mas eu gostei muito da dica de vocês Então, muito obrigada Se você me mandou essa dica há muito tempo atrás Ela tá sendo muito bem utilizada Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desse novo formato de quadro aqui no canal Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo com as amigas Vamos chegar em 20 mil inscritos E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Até lá